Hellmaster X traz benefícios incomparáveis à sua experiência de navegação. Por isso, é importante que você saiba como acessá-los e usá-los. Neste vídeo abordaremos a função do joystick no pacote completo de manobrabilidade da Yamaha para uma aplicação de motor único. Manobrar usando o joystick traz uma maneira nova e inovadora de controlar seu barco monomotor que nunca esteve disponível antes. Para usar o joystick, ligue o motor e permaneça na posição idle. Pressione o botão do joystick para assumir o controle do joystick. Pressionar o joystick ligeiramente para frente engatará a marcha à frente do motor. Continuando a pressionar, mais aceleração é aplicada. Funciona da mesma forma ao contrário para dirigir. Basta girar e segurar o joystick. Torcer um pouco produzirá uma pequena mudança no ângulo de direção, enquanto torcer mais produzirá uma mudança maior. Lembre-se, quando no modo joystick ele controla as funções de direção, aceleração e mudança simultânea com apenas dois dedos e é muito mais rápido e preciso que o método tradicional. Com um pouco de prática você descobrirá que isso é muito intuitivo. Se você soltar o joystick de volta à posição neutra, o motor retornará à posição neutra e à posição de direção reta. Enquanto estiver no modo joystick, você pode escolher entre cinco níveis de potência diferentes. O nível 1 é o menos agressivo e o nível 5 o mais poderoso. Você pode ajustar o nível de potência pressionando os botões mais ou menos no joystick, para aumentar ou diminuir a potência conforme necessário. Você verá um pop-up de confirmação em sua tela. Você também pode definir o nível de potência padrão em seu display Yamaha. Usando o display Yamaha CL5, basta deslizar para a direita para acessar o menu. Ou na tela inicial do CL7, deslize para cima e pressione menu. Selecione o joystick e o ponto de ajuste e em seguida o impulso do joystick. Para sair do modo joystick, você pode pressionar o botão do joystick ou acelerar seu barco. Além disso, você também pode ativar diretamente um dos set points, pressionando o botão no joystick. Abordaremos esses modos com mais detalhes em seus respectivos vídeos. Passe algum tempo praticando em águas abertas o uso do joystick. Você se acostumará rapidamente com a reação do seu barco. Lembre-se, movendo seu barco de lado ou girar em seu eixo, não são movimentos disponíveis com um único motor. Certifique-se de assistir nossos outros vídeos e Yamaha Real Master X, para garantir que você entenda todos os benefícios que esse sistema de controle tem a oferecer. Desde os recursos básicos e o controle eletrônico digital, com o Trim Assist, controle de velocidade, até a precisão aprimorada do sistema de direção eletrônica digital, as poderosas funções de piloto automático. E, é claro, controle avançado de manobrabilidade total do barco, com set point, que traz o controle do barco para outros níveis. E, é claro, controle do barco, com o 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 controle do barco, com Obrigado.